O que é a sua verdade? A hora é a sua verdade? É uma voz que está para lá... velhinha... velhinha! O que é o senhor vai votar na zona de zona de onde chegou. Aí eu vou cima de mim. É o... Só devem sair onde ele caiu na zona de Ok... ...a estava no nós agora. Não, não, não... Não, não, não. Obrigado.